Vou mostrar aqui o look dela ir pra escola hoje. Olha que coisa mais linda de saia, menina, meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda, já tá uma mocinha, mamãe, já tá uma mocinha, vira aí de lado, de ladinho. Olha. Tênizinho, esse tênis é tão fofinho. Saia de mocinha, menina. Cabelinho curtinho, tá grande já que tá crescendo. Gente, tem aquele quadro ali, sabe? Eu queria tirar aquele bunny desse quadro. Eu acho tão linda essa moldura. Eu queria, me dê ideia aí, deixa aí nos comentários uma ideia. O que eu posso colocar aí, tirar esse cor de Corinthians, né? Porque ele tá muito ultrapassado. Que meu esposo ali, eu não escute. Mas, que ele vai assistir, é claro. Mas me deixe aí nos comentários ideia do que eu posso fazer, do que eu posso colocar aí. Como eu posso fazer pra colocar algo aí. Me diga aí. Eu pensei em alguma coisa, em mandar imprimir, sei lá, mas não tenho muita noção, não. E eu quero muito, preciso muito da ajuda de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficar aguardando, tá bom? Eu quero ser o maior. Por cá já é outro dia e eu vim aqui, mostrava que recolhi a roupa e só hoje que eu vim dobrar. Tá tudo dobradinho. Agora eu só vou organizar. A parte dela tá assim. É assim. Olha ali em cima, tá precisando de uma organização daquelas. Meu Deus, eu não quero aparecer aqui não. Tô muito feia. Tô muito descabelada. Aqui tá assim. Eu preciso também fazer uma boa limpeza aí, uma organização. E tá precisando também. Ali tá mais ou menos. Quer dizer, tá bom. Aqui embaixo tá assim. E aqui desse lado tá assim. Ali tá meus paninhos de copa. Que eu já, quando eu recolhi, já dobrei e guardei. Ali são toalhas. Do lado ali são roupas de cama, almofada. Aqui são as minhas roupas. Que é o meu lado. E aí eu vou estar arrumando, mas eu não vou gravar eu arrumando não. Ganhei mais uma planta. Aqui da minha vizinha. E eu já plantei aqui, ó. Tô plantando hoje. Mais uma. Pra minha coleção. É linda essa daqui. Acabei de plantar. Esse vaso aqui tem um alecrim. Mas ele morreu. Não sobreviveu. Aí eu arranquei e já tô usando o vaso. E Stephanie trouxe essa daqui. E trouxe de onde, Stephanie? Do mercadinho. Do mercadinho? Do mercadinho da tia dela. Ela tá me dando aqui pra eu plantar. Não sei nem que plantar. Será que é a que eu tô pensando? Eu vou plantar aqui nesse aqui também. Que era outra planta e morreu. Aí eu vou aproveitar esse vasinho aqui. Inclusive ele já tá ressecado. Mas é só pra pegar. Depois eu vou e mudo. Depois eu boto num vaso mais bonito. E você pensa que parou por ali? Parou não. Por cá já é um novo dia. E olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou aprontando. Eu ganhei essa mudinha de planta da minha amiga Damiana. Que é minha vizinha também. E agora eu tô replantando. Tô mudando de vaso. Não é que aquele vaso tava bem pequenininho. Eu mudei pra esse balde. Esse balde foi minha irmã que me deu. Porque agora eu não posso ver um vaso na casa de ninguém. Balde. Assim, pelo amor de Deus. Você se esconda. Porque se eu chegar e ver um balde de bobeira. Eu já tô pegando. Aí agora eu tô colocando aqui esse adubozinho. Que é... Esqueci agora. Eu só sei que eu ganhei na ação global. E olha como tá. Tá bem bonitinha. Tem uma nova folhinha chegando. E aqui também tem essa plantinha aqui. Que foi Damiana que me deu recentemente. E eu plantei aqui pra ver se pega. E aqui foi outra vizinha que... E eu vim te mostrar. Olha. Mais uma folhinha nova. Olha já essa. Como tá linda. Lembra que você me deu. Era só uma folhinha só. Acabei de lavar o banheiro. O banheiro tá tão limpinho. Tão cheirazinho. E eu quero te mostrar. Esse tapete. Ele tá novinho. Eu comprei junto com esse... Meu nome. Essa cortina. A cortina tá tão acabadinha. E o tapete tá bem novinho. Porque... Eu comprei um outro tapete parecido com esse. Só que é mais inferior. E eu uso mais ele. É o marronzinho. E eu usei no meu vaso. Eu usei essa pastilha aqui. Eu te indico muito. Essa pastilha. Ela é tão cheirosa. E ela é de lavanda. Eu gosto muito. De fragrância lavanda. Tudo que eu uso é lavanda. E eu coloquei aqui. Deixa eu te mostrar. Eu apreguei ela aqui. O vaso tá num cheiro. Meu Deus. Mas eu quero te mostrar uma outra coisa que eu comprei. Recebi de pago. Mas antes eu vou te mostrar o antes. Olha. Eu uso ele pra roupa suja. Inclusive. Ele tá quase vazio, né? Lavei roupa ontem e hoje. Mas nunca zero. Não é impossível. Comprei o balde dos meus sonhos. Faz tempo que eu queria esse balde. Ele é de 60 litros. Ele é gigante. E tem tampa. E é quadrado. Que era uma exigência minha. Ai, eu amei demais. Ele é de material reciclável. Por ele ser de material reciclado. Ele tem um cheirinho. Mas tá tudo bem. E eu paguei R$ 49,90 nele. Mas eu tô apaixonada. Eu achei muito barato. Porque os de marca. Sem ser de... Os que são de marca. Sem ser de material reciclado. É muito caro. Estou apaixonada nele. Eu comprei lá. Pra quem mora aqui em Juazeiro. Eu comprei ele no Ponto do Real. Lá perto do terminal de ônibus. Ai, meu Deus. Meu sonho era ter esse balde. Vê se não ficou bonito. E agora vai ficar organizado. E cabe a roupa nele, viu? E esse balde aqui tem 18 anos. Completou 18 anos. Eu ganhei ele no chá de bebê de Rodrigo. É daqueles de carinha de bichinho. Mas é tão lindo. Só ainda não tem a tampa. Porque Rodrigo, quando eu tava já grávida de carinha. E Rodrigo... Criança já sabe, né? E Rodrigo subiu nele. Pra subir no guarda-roupa dele. Pegar alguma coisa em cima do guarda-roupa. E aí quebrou a tampa. Mas se não... Até hoje ele tinha a tampa. Comando os dentes. E esse pequeno... Choninho bom. Ô, choninho bom. Meu Deus. Tô dormindo aqui fugindo desses humanos. Que esses humanos não deixam eu em paz. A bagunça aqui não tá pouco, não. Meus travesseiros. Meu travesseiro. Vou jantar agora. E aqui está uma curiosidade sobre mim. Talvez você fique chocada. Quem mais come cuscuz com feijão? Eu gosto. Não como sempre, mas eu sinto vontade e eu como. E gosto mesmo. Aí tem feijão e ele não tá bonito. Porque ele não tem caldo. E aqui é frango cozinhado. E junto com frango eu cozinhei chuchu e cenoura. E aqui tá. Acho que é a primeira curiosidade sobre mim que eu estou mostrando. Muitozychanya. Então aí. E aí.